de abusar de uma prima de nove anos. Olha só isso, gente. Aconteceu na cidade de Pombal, que fica também, fica no sertão paraibano. De acordo com a polícia, esse crime aconteceu em janeiro desse ano. E o delegado Ilan Milton Simplicio disse que a polícia soube, através da mãe da vítima, que flagrou o crime na casa dela. Bora ver o que é que o delegado disse sobre essa história. O Francinal, aproveitando-se da ausência de uma prima dele, que tem duas filhas menores, duas crianças menores, aproveitando-se da ausência da prima, praticou atos libidinosos contra uma delas, uma criança de nove anos de idade. Quando a mãe retornou à casa, encontrou-se com Francinaldo, beijando na boca de uma das crianças e com as calças arreadas com os órgãos genitais para fora. A mãe imediatamente pediu socorro e gritou à procura da polícia. Francinaldo correu e foragiu-se até a data de hoje, quando foi preso no hospital regional aqui de Pombal, em razão de um acidente sofrido por ele de motocicleta. O mesmo foi medicado, em seguida foi preso e encaminhado à cadeia pública de Pombal, onde vai aguardar a audiência de custódia. Olha aí, a justiça de Deus é tão boa que ele tentou correr para fugir aí, acabou se acidentando de moto e a polícia prendeu ele lá dentro do hospital. Agora, voltando para Campina Grande...